Vamos lá, pessoal, tá na hora da gente fazer uns testes com esses novos itens míticos. Começando com aquele teste clássico que todo mundo tá em dúvida, um total de zero pessoa. Será que o DMT evita mesmo o dano de queda? Vamos saltar aqui, eu vou me prender nessa construção bem alta e agora só vou esperar, cara. Eu espero que não dê ruim, ok? É, foi muito de boa, na verdade. E eu tenho uma outra dúvida, que a gente tem aqui a opção de ataque, né, de pairar. Será que assim também vai? Nossa, eu tô caindo em câmera lenta, velho. Olha isso, cara, esse item é perfeito, rapaziada. Mas e será com as lanças do trovão? Isso também funciona, rapaziada? Vamos ver, ó, vou saltar aqui normalmente e vou dar um ataque. Beleza, agora eu caio com tudo no chão. Ai, que sentimento ruim. Nossa, funciona também. Então, acho que daria pra fazer um skybase muito alto. Eu vou tentar daqui de cima, por exemplo, onde o personagem vai pegando mais velocidade. Ih, ok. Ah, de boa, de boa, tranquilo. Ótimo esse item. Aquela dúvida clássica agora, pra quem joga o modo com construção. Será que o DMT quebra qualquer tipo de estrutura, pessoal? Temos aqui de madeira na nossa frente. Bora dar um ataque. Ok, quebrou igual a manteiga. Show de bola. Tijolos agora. Muito fácil. E por fim, metal. Nossa! Como eu queria testar isso em parede blindada, mas não temos aqui. E será que o lança do trovão também isso acontece? Vamos ver na madeira. Ok, tranquilo. Temos o tijolo agora. Tranquilo também. Metalzinho agora, pessoal. Partiu, partiu, partiu. Oh, nossa. 470 de dano. Por 30 não quebrou. Mas mesmo assim, uma box inteira de madeira seria evaporada, saca só. Será que dá pra gente ficar preso infinito com o DMT? Eu vou prender aqui nessa árvore. Beleza. E ok, a carga ali está descendo. E não, não. Nossa, ele solta bem antes, na verdade. Ó, vamos testar dessa forma, clã. Eu tô apertando pro boneco ir pra trás. E agora ele tá segurando um pouco mais, aparentemente. Vamos ver o que acontece quando acabar. Já chegou a zero a nossa carga e ele continua segurando. Nossa, é só você ficar apertando aqui pra ir pra trás, né? Mas pelo visto, o personagem tá indo pra frente mesmo assim, aos poucos. Saca só, é. Vai chegar uma hora que ele vai encostar. Então dá pra ficar preso infinito, entre aspas. Até no caso que o personagem encoste na construção. Quantas vezes será que a gente consegue usar o DMT até ele acabar, pessoal? Será que ele tem cargas iguais? O nosso querido item do Homem-Aranha? Ó, eu já usei três vezes, né? Antes de começar a gravar, eu já tinha utilizado uma. Então estamos na quarta e eu vou contando aqui pra ver o quanto a gente consegue. Olha, pessoal, com o impulso que eu tinha aqui inicial, eu consegui 17 vezes. Porém, ainda temos a carga total pra gastar. 64, 65, 66. Mais ou menos isso, cara. Com uma margem de erro pequena, pelo tempo que eu fiquei pairando também. Entre 60 e 70 vezes você consegue utilizar. Um pouco a menos do que o item do Miran antigo. Mas muito bom também. Deixa eu ver em relação aos ataques agora. Clã, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Beleza, 4 por vez a gente consegue mandar. E agora, por fim, 13, 14, 15, 16 ataques, pessoal. Dá pra dar 16 ataques com um único DMT. Da hora, hein? Dá pra eliminar uma galera. Às vezes, o óbvio, precisa ser testado também. Qual modo será que é mais rápida, pessoal? Quando eu falar já, a gente vai. 1, 2, 3, já. Ok, ok. A arrancada dessa aqui parece ter sido melhor. E eu tava tomando distância, mas olha que não vai tanta distância não, hein? Essa aí tem a vantagem do turbo e tal, mas essa tem a vantagem de escalar paredes. Sem falar que essa aqui roda melhor na estrada de terra, pessoal. Mas agora vem o teste da escalada, que a gente acabou de citar. Sem ter nenhuma velocidade adicional. Será que as duas dão conta? Nossa, de trilha foi. Vai agora com essa aí. Vem com tudo, vem com tudo. Olha, deu conta também, hein? Bora ver nessa montanha aqui, quase reta, pessoal. Que antes uma moto de trilha conseguia, mas ela foi meio modificada. Deixa eu testar aqui. Pera. Ó, olha que ela tá indo de boa. Ó, vamos ver. Ó, que tá indo de boa. Nossa, foi, foi, foi. Uma montanha quase reta. Vai lá, tenta aí. Faz o mesmo caminho pegando por ali. Olha que vai, hein? Qualquer coisa usa o tubo pra ver. Vai, 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 vai. Subiu também. E eu disse que a moto de trilha sofreu uma modificação, pessoal. Antes uma parede dessa aqui, por exemplo, era muito tranquilo pra ela. E agora ela já não sobe mais. E eu lembro bem, aqui de Cidadela, deu escalando essa área com ela. E não vai, olha só. Vê se com essa aí vai. Só de teste final. Pode usar no tubo, inclusive. Vai pra ter a vantagem. Olha, olha que vai o mesmo tanto. A moto de trilha, pessoal, não tá mais com aquela vantagem de escalar a parede. Ela tá o mesmo tanto dessa ali, pelo que parece os testes. E a lança do trovão? O dano dela, será que atravessa estruturas, pessoal? Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ok, o inimigo tá lá dentro. Nossa, causou dano. E olha que ele tava bem pra lá do centro, na verdade. Que isso? Dano atravessa estruturas, cara. Que apelão. Tá, mas e se a construção não destruir? Será que o dano também atravessa mesmo assim? Vamos lá. Sem explodir a construção. Nossa, atravessa também. Que isso, velho. Apelão, tá? Será que a gente consegue combinar a katana junto com o DMT, pessoal? Usei a katana. Puxo o DMT. Oh, olha que dá, hein? Tá, mas e se for o contrário? Tô usando o DMT e agora eu tento trocar pra katana. Não vai, não vai, não vai. Troquei e não tem como usar lá de cima. Porque quando a gente tá no DMT, por mais que a gente puxe aqui uma arminha, ó. Não dá pra atirar, cara. Só quando a gente toca no chão e o mesmo se aplica a katana. Infelizmente, ia dar um combo muito bom. Será que dá pra combinar o DMT com o aerialista, pessoal? Vamos testar isso agora? Deixa eu ver aqui, pessoal. Prende, dá um salto e tenta usar. É, não vai, cara. Eles bloquearam tudo que dê pra fazer depois de utilizar aqui o DMT, ó. Aperta e não vai de jeito nenhum. Inclusive, veio um teste, né, rapaziada? Pera aí, será que se eu abrir o inventário e jogar isso fora aí funciona? Hum, acho que não, hein? Vamos prender. A gente salta, joga fora e tenta atirar. É, não dá, cara. Nem desta forma. Que isso? Aí, aproveitando que eu tô com uma katana azul. Será que eu consigo aprimorar a katana, pessoal? Olha, tem uma máquina de aprimoramento aqui dentro. Vamos ver, eu tô sem ouro, mas pelo menos a opção vai aparecer. Ah, equipe, uma arma aprimorável. Não dá pra deixar ela roxinha, cara. Infelizmente. Ó, a opção aparece aqui nessa arma, mas com a katana não. Ah, que tristeza. Olha, pessoal, quem tá aqui na frente? O Boas Mítico. Será que apenas um combo de DMT elimina ele? Bora ver isso agora. Toma uma. Toma duas. Olha, não vai... Nossa, não vai eliminar. Mas... Vamos dar mais uma aqui só pra confirmar. É, não elimina, cara. Mas olha a vidinha que ele ficou, rapaziada. Foi muito quase. Vale a pena dar um combo desse, hein? Eu sei que é bobo, mas será que dá pra pescar com DMT, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo atacar nesses peixinhos. Não é que dá? Como assim? Mas será que só vem peixinho mesmo? Olha só, só vem peixinho. Ah, agora sim. Da hora. E com a lança do trovão? Será que vai também? Beleza. Explode bem cheio. Nossa, dá certo, cara. Eu acho isso muito bom. Eu sinto que quando a gente explode a posta de peixe, o loot vem pior, né, pessoal? Ó, dessa vez veio maneiro até. Agora, pessoal, esse teste aqui pode ajudar muita gente. Vamos ver isso aqui. Será que se eu ficar preso com o DMT numa construção e alguém quebrar atirando em mim, eu tomo dano de queda? Vai lá, pode acertar em mim aí. Tenta no caso. Ok. Derrubou, derrubou. Oh, toma dano de queda sim. Muito cuidado. Nossa, rapaziada. Por isso eu não esperava, cara. Será que dá pra prender o DMT em alguém de moto? Olha, olha que eu consigo. Ah, não. Ele prende lá embaixo. Ó, aparece a opçãozinha. Vai, vai. Anda aí pra ver se eu consigo prender em você. Beleza, beleza. Ai, não prende, cara. Ele passa por dentro e prende outra coisa que tá mais próxima. Ó, no carro. Ó, aparece que vai, mas não vai, clã. Na verdade, ele prende em estruturas próximas. Nos veículos, aparentemente, não funciona. Aproveitando que a gente tá aqui, vamos ver se um ataque, a gente consegue causar dano. Opa, não causou dano no cara, não. Pera, se eu quebrar o vidro, talvez. Vamos lá. Vamos ver. Vidrinho quebrado agora. Oh, aí sim. 70 de dano. Deixa eu ver com o explosivo agora, Lelezote. Vamos ver. Tá com o explosivo do lado do carro, longe do personagem. Nossa, atravessa também. Eu acho que o explosivo pra eliminar quem tá em carro é da hora, hein. Tá, mas e será que numa pedra dessas aqui, pessoal? A gente consegue grudar o DMT, cara? Vai lá, vai lá. Boa, pedrinha. Oh, consegui mais ou menos. Dá certo, mas fica bugado. Ó, consegui prender, consegui prender, mas ele fica bugado no ar, cara. Não dá. Ele até prende, mas solta porque a pedra não tá mais ali. É bem bugadinho, hein. Qual será a distância máxima que atinge um ataque aqui do DMT? Vamos marcar bem naquela pedra? Tá marcando 54 metros. 55, 56. Opa, opa. Hum, 57 mais ou menos, cara. Ó, 58. Consegui aqui. Deixa eu dar um ataque. Ok, ok. De boa. Mais ou menos 58 metros, então. Fica esperto. Agora que temos duas lâminas diferentes no jogo, a gente já sabe que a lâmina azul tem apenas dois dashes desse pra frente. Será que somente essa é a desvantagem? Vamos ver se o dano também é diferente. Vamos testar aqui, ó. Com a lâmina azul, 35, 35 de dano. E agora com a lâmina roxa, vamos dar uma olhada. É, mesma coisa, pessoal. Achei que tivesse uma diferença, mas não. Será que apenas um combo do DMT elimina aqui no modo com construção, onde as pessoas só têm 200 de vida? Bora, pessoal. Vou dar um combo em cheio. Um, dois, três. Ok. Tranquilo. Que isso? E daria pra gente dar mais um ataque ainda. Eu acho que eliminaria até no modo sem build, né, pessoal? Já que eu tinha como dar mais um ataque. Que isso? E agora estamos aqui de Midas, pessoal. Vocês sabem que o Midas padrão deixa as armas douradas. O Midas sombrio deixa a arminha aqui roxinha. Enfim, vamos testar com o DMT aqui, pessoal. Eu tô com ele. Ele não tá douradinho no meu inventário, não. Ó, eu pego ele aqui. Não fica, cara. Aparentemente, o Midas não deixa o DMT dourado. Tenta com esse aí. Vamos ver se fica roxinho. Não ficou também? Ah, que bad. Isso é muito louco ter um DMT diferenciado da partida inteira. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like. Se inscreve aí pra fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo e falou!